Vamos hoje de uma quiche maravilhosa! Essa quiche é de alho poró com bacon. É perfeita pra você levar uma festa e um prato bonito. Aí ó, festa de fim de ano que tá aí ó, tá chegando. Perfeita pra você levar. Vamos começar pela massa. Aqui eu tenho uma xícara e meia de farinha de trigo. Passa um buraquinho aqui. Vem com o sal. Tô usando aqui uma colher de chá. Manteiga gelada, gente. Cortei ela em pedacinhos menores pra facilitar aqui na mistura. Por que tá gelada? Porque eu vou apertando ela aqui e vou fazendo uma farofinha. E ela vai ajudar a manteiga gelada a ficar uma quiche mais crocante, tá? E aí com o calor das mãos você vai mexendo assim, dissolvendo ela. Olha só como que vai ficando uma farofinha. Você percebe que já está bem misturada a manteiga à farinha. E agora eu venho com um ovo inteiro e água. Essa água nós vamos colocando aos poucos. Ó, eu vou misturando aqui do centro, vou incorporando o resto. Eu vou colocando aos poucos essa água. Mas é cerca de 10 ml. Dou uma amassadinha, não é necessário sovar. Eu só tô aqui misturando mesmo todos os ingredientes. Ó, gente. Agora eu faço uma bolinha com a massa. E eu vou colocar ela num papel filme. E vou deixar ela descansar por cerca aí de 10, 15 minutos. Mas na geladeira. Com o passado tempo de geladeira, venho aqui, dou uma salpicada com farinha. E eu vou abrir essa massa aqui do tamanho um pouco maior, né? Dessa minha forma. Parece que não vai dar, gente? Mas dá, hein? Eu só meio que abri um pouco o rolo pra dar uma uniformizada na massa, tá? Deixar ela... Tentar deixar da mesma espessura por ela toda. E aqui eu tenho uma forma de fundo removível. Ela não é de quiche, né? É uma forma comum aí de fundo removível. Mas vai dar super certo. Eu vou fazer o acabamento, né? Depois nela, assim, na massa. E vai dar super certo fazer nessa também. Caso vocês não tenham uma forma removível em casa, vocês também podem fazer numa... Num refratário aí. Que vocês não vão conseguir desenformar. Mas vocês vão conseguir cortar ela bonitinha e tal. Então, eu trago ela aqui. E eu vou agora ajeitando com as mãos pra lateral a massa. Eu não vou deixar tão fina aqui, ó. No acabamento aqui em cima, na bordinha. Porque pra não acontecer de na hora de assar, ela não queimar, tá? Olha só. Perceba que tá irregular, né? As bordinhas. Então, agora eu venho... Eu vou deixar ela retinha. Vou tirando aqui essa... Rebarbinha. E vou deixar ela toda... Toda retinha, assim, ó. Agora eu venho com uma faca mesmo. E vou furar essa massa pra que haja a passagem do calor na hora que estiver assando. Feito isso, então, a gente vai levar pra pré-assar por cerca aí de 20 minutos. A um forno de 200 graus. Até vocês perceberem que vai começar a levemente dourar aqui a beirada. Olha lá, gente. Percebo que tá assadinha, né? Pré-assada. Porque ela vai acabar de assar junto com os outros ingredientes. Ó, começou a dourar levemente. E eu percebo que ela tá até soltando já na lateral. Então, agora vamos fazer o recheio de alho poró com bacon. Peguei aqui o alho poró. Olha que bonito que tá esse daqui. Tá bem grosso o talo. E eu vou, então, usar a parte... Essa parte. Essa daqui, a gente pode usar em caldos. Já tem uma receita de caldos de legumes no canal. Vou deixar pra vocês na descrição. Então, agora eu venho cortando o alho poró em rodelas. Ó, nessa espessura. Não é finíssima, mas também não é grossa. Olha, confesso que, né, antes de fazer o curso e tal, eu tinha certo... Assim, não é preconceito contra o alho poró, mas é que eu não sabia lidar com o alho poró. É muito bom e é muito fácil de fazer, né, usar o alho poró nas receitas. Ó, então, agora eu venho dando umas... O que que eu falo que é isso aqui? Uma soltada. Uma debulhada, né? Uma debulhada, uma soltada aqui no... Mas ele vai soltar na hora que eu for refogar. Agora eu venho aqui para a panela e vou colocar o bacon. Aqui tem cerca de 150 gramas de bacon. Cortei ele aqui. Pedaços não tão pequenos, porque vai diminuir, né, a gordura vai embora. E a carne mesmo que sobra não é tanto. Bacon fritinho. Eu vou tirar aqui o excesso de gordura, antes de colocar o alho poró. Vem aqui com o alho poró. Vou dar aquela refogada. Até ele dar uma murchadinha e você perceber que ele tá mais molinho. Vou colocar só um pouquinho de sal, né, por conta do alho poró. Tomar cuidado que temos o bacon, que já é bem salgado. Olha, gente, já tá ótimo. Perceba que tá bem já molinho. Podemos desligar o fogo. Viemos para a parte aqui líquida do recheio. Nós vamos acrescentar essa parte líquida ali na quiche, depois de colocar o alho poró com bacon na massa. Três ovos. É um ovo para cada 100 gramas de creme de leite fresco que você vai usar ou nata. Aqui eu tenho 300 gramas, por isso que eu vou utilizar três ovos. Dou uma batida aqui nos ovos. Venho com a nata. A nata, ele é mais em conta, né, do que o creme de leite fresco. Daí vocês vão me perguntar, ah, mas não pode utilizar o creme de leite de latinha, de caixinha? Não vai ficar igual, porque a porcentagem de gordura aqui é maior, tá? Então ele não vai talhar, ele vai ficar com outro sabor. Vou dar aqui uma misturada. Venho com pimenta do reino. Se vocês tiverem pimenta do reino branca, melhor. Noz moscada. Então aqui tenho 100 gramas de parmesão ralado. Não é aquele de pacotinho, é aquele ralado na hora. Pensa se isso daqui não tá ficando bom. Então agora a gente vem aqui com a parte do recheio, sim, a parte sólida. Agora a gente vem com a parte líquida. E é isso, gente. Forno. Agora não mais 200 graus como a gente fez pra assar a massa. E sim 180 graus, né, forno aí médio. Por cerca aí de 30, 35 minutos. Até vocês perceberem que ela tá douradinha em cima. E perfume que está essa quiche. Não, olha que lindeza também. Ela já solta totalmente da lateral. Ó, que beleza. Vamos para o pedaço. Crocante. Olha isso. Perfeição. Nossa, e o perfume, né amor? Nossa, tá muito, né? Esse é seu. Olha que bonita por dentro. Vamos lá, gente. Crocante, massa crocante. Nossa, dentro tá uma cremosidade. Essa quiche não é maravilhosa. Ela é muito mais que maravilhosa. Perfeita. Quer pra cima, amor? Quero. Uau. Gente, façam. Deixem aí nos comentários pra mim. E ó, perfeita pra levar mesmo em um jantar. Né? As pessoas vão amar essa receita. Também. Também. Olha. Faça aí. Leve. Que vai ser sucesso. Então, beijão da Dani. E até a próxima receita. Ah, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Ativa lá o sininho. Pra você ser notificado aí das receitas que saem aqui no canal. Tá bom? Curta, 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 curta. Dê muitos likes nessa receita. Tá? Beijão, beijão. Tchau. Tchau. Tchau.